Hoje nós iremos falar de um dos perfumes mais aguardados do ano, meu Deus do céu. Este perfume, eu até baguncei meu cabelo, tô maluco. Este perfume é um dos mais aguardados desse ano. Lemale Elixir, que absurdo que é esse. Ele acabou de chegar pra mim em primeira mão, exclusivíssimo. E nós iremos juntos, ele tá no lacre. Nós iremos juntos abrir, ao vivo, ao vivo, e fazer as primeiras impressões. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece apertando o botão de like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Isso é muito importante. Falta pouco pra bater 300 mil seguidores. Então explode este botão de se inscrever e o botão de like. E me segue nas redes. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Kuai. Estou em todas. Telegram também. E tem o grupo do Telegram e o grupo do Facebook. Que é um grupo de troca e desapego. Quer vender o seu perfume usado? Mas é só desapego, troca e perfume usado. O link está na descrição. É o grupo do LJ no Facebook. Sem mais delongas, esse perfume aqui ainda não está disponível no Brasil. Eu trago pra vocês ele hoje em primeiríssima mão. Por isso que eu digo pra vocês, explode o botão de like. Eu comprei essas duas fragrâncias na gringa. Gastei uma prata. Quase mil reais eu gastei nesses dois. Só pra trazer pra vocês aqui em primeiras impressões, cara. Então, pelo amor de Deus, exploda este botão de like. Exploda o botão de like. Sem mais delongas, então. Ah, como eu falei, ele não está disponível no Brasil. Mas quando chegar, bem provavelmente, ele vai chegar primeiro na The King of Tester. The King of Parfums. Mesma empresa, tá? Ele vai chegar primeiro lá. Essa empresa sempre tem os perfumes em primeira mão. Então, vou deixar pra vocês o link na descrição do vídeo. Da The King of Parfums e também da The King of Decants. Pra você experimentar e conhecer o perfume, tá bom? Sem mais delongas, preparados, chegou o momento. Ó, peraí, peraí. A ASMR. Ó, ó. Ó, ASMR. Peraí, peraí. Ah, moleque. Ó. A ASMR com o Luiz Jordão. Ó, ó. A ASMR com o Luiz Jordão. Meu Deus do céu. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. É o Lemar Elixir. Olha só. Meu, olha aqui o preço que ele foi. Eu tinha até esquecido já quanto que eu paguei, ó. Ele, na verdade, foi em euro. Foi em euro, ó. 86 euros. Tá vendo? Eu gastei uma grana nesses perfumes aqui pra trazer pra vocês em primeira mão. Então, cara, explode esse botão de like, pelo amor de Deus. Eu tô querendo tirar isso aqui, ó, esse alarme, pra mostrar pra vocês o seguinte. Que aqui embaixo ele tem... Nossa, eu quase quebrei minha unha agora. Aqui embaixo ele tem... Cara, não vou conseguir não. Depois eu tiro com uma faca. Ele tem um QR Code. As marcas, eu achei isso muito legal, tá? Estão fazendo agora um QR Code que sai de fábrica. E aí você consegue tirar uma... Colocar a câmera e você vai pro site, cara. Que vai te falar o código, todo o lote, pra você saber se seu perfume é original. Eu achei isso muito massa, muito legal. Gente, eu tô muito na expectativa por esse perfume. O Jean Paul Gaultier Le Male é um dos perfumes da minha vida. É um dos cheiros favoritos de toda a minha coleção. Eu também gosto muito do Le Male Le Parfum. É um baita perfume. Eu sou fã da linha Jean Paul Gaultier. E essa fragrância aqui me entrega uma grande expectativa, porque ele já está sendo muito bem falado na gringa, tá? Então, ó, pra você identificar se é original, QR Code aqui embaixo. E vai ter também aquelas informações tradicionais de batch code, né? E por aí vai. Olha só que tristeza. Made in France 2022. Feito na França em 2022. A gente tá quase no meio do ano e só tá chegando pro Brasil agora. Meu Deus do céu, mas o que que é isso aqui? O que que é essa argola gigante, véi? O que que é isso aqui, meu? Olha, eu confesso pra vocês que eu achei o frasco incrível, mas eu achei isso muito estranho. O que que é isso aqui? Não consegui entender. Cara, mas vamos lá. Eu vou até tirar esse negócio aqui, que esse negócio não é bonito, não. Isso aqui é o que, gente? Olha aqui. Tem um esquema de... Tem um esquema aqui que... Será que isso aqui é brinco? Parece um brinco de pressão, ó. Aquelas argolas de pressão. Não, não coloca isso na orelha não, senão você vai perder a orelha, véi. É muito apertado, tá? Enfim, geralmente os perfumes da Jean Paul vêm só com esse trequinho. Esse aqui veio com esse negócio gigante. Acho que é porque deve ter gente que não sabe que tem que puxar isso aqui, né? Não sei, não é possível. Beleza, gente. Gente, vamos lá. A lata tradicional de Jean Paul Gaultier, muito bonita. O perfume vem nessa base aqui, né? De veludo. Os perfumes atuais vêm assim. E, cara, olha este vidro. Mano do céu. Olha esse vidro, gente. E eu tô vendo que ele tem uma parada vermelha aqui. Quando você olha aqui no frasco, ó. A cor do vidro é vermelha. Olha só que doido. Muito legal. E também, a cor das letras aqui tem uma nuance, ó. Uma nuance avermelhada, meio marrom, meio avermelhada, tá? Sensacional. Coisa linda. Coisa de louco. Não esquece de apertar o botão de like, hein? Explode o botão de like antes de oborrifar. Bom, agora chegou o momento. Aqui embaixo, Antônio Puig, Barcelona, Europa. Aí embaixo, feito na França. Ele é um parfum. Ele é um parfum. Tá? Então, perfume na concentração parfum. O frasco é uma joia, cara. O frasco é uma joia. Frasco simplesmente maravilhoso, cara. Olha que coisa linda esse frasco aqui. Lindo, 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 lindo. E chegou o momento das primeiras borrifadas dele. Lemale Elixir. Vem comigo. Um. Dois. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Aff, mano. Mano, é uma bomba. É uma bomba. É uma porrada. É uma porrada. Uma cacetada. Meu amigo. Meu amigo. Eu ouvi dizer na gringa que ele lembra o Le Male Le Parfum. Já tô achando isso mesmo. Preparados? A gente vai sentir junto. O cheiro tá no ar. É bombástico. É uma cacetada. Eu tô achando muito bom. Mas eu quero sentir ele aqui pertinho. Preparados? Galera. 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 Para, 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 para. O cheiro dele é top. O cheiro é top. O cheiro é top. Bombástico. Uma cacetada. Porrada. Porrada. Adocicado. Sedutor. Intenso. Ok? Mas ele tem alguma coisa aqui no meio. que está me remetendo um pouco, um pouco, um pouco, posso estar enganado. Mas ele parece ter aquela nuance de coco que eu já senti no Invictus Victory, Elixir, e no Le Bon Le Parfum. Mas ele tem um frutado na abertura, muito interessante, que está me levando a pensar em várias fragrâncias aqui. Mas eu não quero falar ainda, eu quero ter certeza. Olha, eu estou um pouco na dúvida do que eu achei do perfume, porque ele me entregou várias nuances. É muita informação aqui, ele é muito forte, e eu quero entender para que caminho ele vai. Se ele for ficar no caminho que vai remeter a esse coco cremoso do Invictus Victory, Elixir, do Le Bon, do Amilion Elixir, vai ser um pouco decepcionante. Eu espero que não. Deixa eu borrifar ele aqui na minha mão direita. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar. Eu gostei da fragrância, mas eu acho que ele não me surpreendeu tanto, igual o Invictus Victory Elixir, da Paco. Talvez o Victory fique um pouco à frente dele, no meu ranking de melhores do ano. Isso pelas primeiras impressões. Aqua de Joe Parfum, que eu fiz o unboxing hoje, gravei um vídeo anterior aqui, continua sendo o top 1 do ano. Tenho que ser 100% honesto com vocês, tá? Esse aqui, para mim, é o top 1 do ano ainda. Eu gravei o unboxing dele antes desse vídeo. Assista no canal também. Agora vamos lá. Mas calma, às vezes o perfume não te surpreende tanto de cara, e depois ele te surpreende mais. Às vezes pode ser que eu troque, que eu mude de opinião também. Eu gostei muito do Le Mal Elixir. Ele é uma porrada, ele é agressivo, ele é bombástico, mas eu tinha gostado dele muito na primeira borrifada. Passou 10, 15 segundos, começou a entrar aquela nuance de coco. Não é possível que de novo isso, né? Mas vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, é isso mesmo, galera. Olha. Ele é bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ruim não é. Mas qual é a necessidade? Qual é a necessidade, Jean Paul Gaultier? É isso que eu fico meio chateado. Ó, eu passei de uau para triste. Uau para triste. O perfume é top? É top. Dá uma olhadinha aqui na minha mão, ó. É top. Tá vendo que tá oleoso na minha pele? O cheiro é top? Sim, o cheiro é top. O perfume é interessante, é intenso. Mas, cara, para a pessoa que já comprou o Le Bon Le Parfum, para a pessoa que já comprou o Invictus Victor Elixir, vai ficar tudo na mesma pegada, aquela nuance de coco. Eu tô sentindo aqui, me parece o Le Bon. Essa primeira borrifada me lembra o Le Bon. Eu torço muito para que na evolução ele vá para um outro caminho. Quando eu vi mel e tabaco, eu falei, opa, me interessou. Mas aí eu borrifo ele e vem essa nuance do Invictus Victor Elixir. Então, assim, o pessoal tá falando aqui já, ó, que ele lembra o Le Mali, que ele lembra o Ultra Mali e o Le Mali. Ó, quando eu vi o Le Mali verde, eu fiquei feliz. Porque, pra mim, o top 1 da Jean Paul Gutierre é esse. O top 1. Continua sendo este, ok? Eu também gosto do Le Bon Le Parfum. Pra mim, o Le Mali Elixir, de primeira impressão, não supera o Le Bon Le Parfum. Eu tô triste em falar isso, porque a minha expectativa estava muito alta em relação a esse perfume. Ele é uau, ele é bom. Pra quem é um cara que não tem muito perfume, vai pirar nessa fragrância. Pra você que não conhece muito, que tem poucos. O seu primeiro perfume, você vai amar isso daqui. Pode comprar se você quer um perfume doce, quente, potente, intenso. Você vai amar. Mas pra quem já tem, pra quem já tem o Le Bon Le Parfum, pra quem já tem o Invictus Victor Elixir, pelo menos na primeira borrifada, ele ficou meio assim, mais do mesmo. Muito chateado, não tinha necessidade nenhuma da Jean Paul Gutierre fazer isso. Poderia trazer aqui um Le Mali, com aquele DNA do Le Mali, mais moderno. Por que não, gente? Por que os caras não trazem um Le Mali com wood? Um Le Mali com couro? Mas, cara, eu não consigo entender... Quem foi o perfumista que fez isso? Olha lá, perfumista que fez isso. Não tá nem escrito. Ou seja, possivelmente não foi um cara de grande renome. A gente consegue enxergar aqui a diferença clara de um Alberto Morijas para, às vezes, o perfume é feito, sei lá, só por marketing. Não é ruim o perfume. É maravilhoso. É muito bom o cheiro. Não tenho o que falar. Tanto que eu falei uau. Na primeira impressão eu fiquei apaixonado. Mas aí passa 10, 15 segundos, começa a vir esse coco. De novo. É muito bom o coco. Mas todo lançamento agora vai ter o mesmo cheiro, entendeu? O Elixir tem um pouco disso. Todos vão seguindo essa vibe, cara. Eu sei que a Jampol entrou para a Pucci, que é a mesma da Paco Rabanne, então eles estão compartilhando aí. Mas parece que eles estão lançando quase o mesmo perfume, um para cada casa. Isso eu não acho legal. Fico muito chateado. Principalmente quando eu vejo aqui um Le Mali Elixir, numa apresentação dessa, dourada. Pô, eu esperava aqui, cara, o Elixir, o parfum, é agora. Agora é o momento que a Jampol Goutier vai lançar um Le Mali diferente. Aí eu fico pensando, cara, quem são as pessoas, às vezes, que estão lá dentro das empresas? Será que os caras entendem de perfumaria? São pessoas antigas de perfumaria que conhecem um pouco? Tem tanta coisa para fazer, galera. Por que não fazer um Le Mali com UD? Um Le Mali com couro? Algo nesse sentido. Isso eu fico meio chateado. Mas assim, o perfume é muito bom, com certeza. Ele vai entrar para os melhores do ano. É muito bom. É maravilhoso. Não tira o mérito. Fixa muito. Projeta muito. Mas, cara, se ele continuar nessa vibe, parece que ele está mudando. Ok, ok, ok. É por isso que é importante vocês assistirem a resenha. Porque na resenha, eu vou testar ele sozinho, com calma. Um outro dia eu vou sair lá fora, vou andar no carro, vou andar na rua. Aí é outra pegada, né? Às vezes aqui também o ambiente influencia, está meio contaminado, o ar e tal, né? Com vários perfumes, enfim. É fato que ele tem aquele coco cremoso do Le Boi. Isso não tem como negar. E também do Invictus Victory Elixir, que é um ponto até negativo, um pouquinho. Não tinha necessidade de colocar esse coco. Porque o Invictus Victory normal não tem coco, né? Aí eles foram colocar esse acorde de novo no Elixir. Isso é um pouquinho chato, né? Todo perfume acaba ficando muito parecido um com o outro. Não tira o mérito da qualidade da fragrância. Estou vendo que ele tem mel e tabaco. Eu estou torcendo, rezando, para daqui a uma hora, duas horas, essa fragrância evoluir muito e entrar esse mel com tabaco. Vamos torcer para isso acontecer. Se ele mudar muito, a minha resenha vai ser completamente diferente. Mas eu confesso que ele foi um tanto decepcionante nesse primeiro momento por causa dessas primeiras borrifadas aqui, tá? Olha, para a gente finalizar esse unboxing, é um perfume que projeta, com certeza dá para perceber aqui, que ele possivelmente projeta muito e fixa muito. Eu vou testar ele melhor. Mas possivelmente sim. Na resenha final, eu vou trazer esse dado concreto para vocês. Fixar tanto, projeta tanto. Ocasiões. Não tem como pensar nesse perfume sem pensar em balada. Então é um perfume noturno, baladeiro, sexy, sedutor mesmo, tá? É isso. Perfume baladeiro, noturno, incrível para momentos assim. A apresentação é uma das mais lindas que eu já vi dentro de Jean Paul. O cheiro é muito bom. Só fiquei triste por ele trazer logo de cara o mesmo DNA de coco que eu já vi umas cinco vezes nos últimos lançamentos aí de Paco Rabanne e Jean Paul Gaultier, tá? Bom, ele está evoluindo. O coco está saindo, graças a Deus, que eu não aguento mais isso. Ele está saindo aqui. O tabaco não chegou. Esse mel também não chegou ainda. Pode ser que ele chegue depois de uma hora, quarenta minutos, tá? Eu gosto da fragrância, me agrada. Mas a gente vai ter que testar um pouquinho mais para ter uma opinião mais concreta sobre ele. Esse foi o vídeo das primeiras edições do Lemal Elixir. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e em breve tem resenha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho